Cerca de 10 trabalhos foram desenvolvidos pelos alunos do curso de produção sucro-alcooleira. Eles fizeram parte da disciplina de instrumentação. O objetivo foi estimular os alunos a colocar em prática o conteúdo visto em sala de aula. Este ventilador foi transformado num ar-condicionado caseiro. Hoje, um ar-condicionado convencional é custo-benefício alto e esse é bem mais baixo e ajuda a controlar o calor. E foi bom fazer parte desse projeto, desenvolver isso na faculdade? Foi, foi, lógico. A galera ajudou bastante e realizamos um trabalho legal. Este grupo montou um mini destilador utilizando materiais simples, como uma garrafa PET. A ideia surgiu através da usina, onde eles destilam o álcool e tiram a água do álcool. Este aqui é um mini destilador, onde a gente colocou água e álcool para destilar. O álcool passa, a água e o álcool condensam, a água volta a ser água e o álcool desce na mangueirinha. Outra ideia desenvolvida foi este trocador de calor, que pode ser utilizado no processo de fabricação do álcool e do açúcar. O projeto geralmente é muito usado dentro da usina, para trocar calor, por exemplo, de vinhaça para ir para a ferro de irrigação ou para condensar a água para voltar no processo cíclico. E o que esse projeto vai te ajudar a você no futuro profissional? Isso aqui é uma maquete. Na usina a proporção é muito maior. O professor Geofrey Vieira explica que a prática, através das maquetes, ajuda a desenvolver de forma mais clara o conteúdo teórico. A gente explica isso na teoria na sala de aula e eles aqui no laboratório concluíam o trabalho prático. É um trabalho também que requer muita pesquisa, muito conhecimento para desenvolver e chegar nesse resultado. É, todos os trabalhos que foram desenvolvidos, antes eles fazem um pré-projeto e depois é confeccionado na prática tudo o que foi feito aqui.